Você não vai querer tirar na rua, mas você tem que apertar 10 segundos para tirar o controle de tração. Mas para que serve esse controle? O controle de tração é para você, se você quiser, por exemplo, brincar do carro, sair um pouquinho mais de bunda assim, é a hora que você tem que tirar, senão ele regula tudo eletrônico. Mas eu não gosto que a bunda saia, então eu não aperto um negócio assim. Mas é bonito esse carro. E é cheiroso, né? Esse cheiro de carro novo. Carro zero. Que delícia. Qual é a ideia daqui hoje? Eu vou sair devagarinho mesmo, você vai frear sempre. Pé esquerdo! Que aflição! Mas não tem erro, né? Porque normalmente, o que vai acontecer? Se você tentar frear com o pé esquerdo, a tua cabeça... Não vai dar certo. Não, porque assim, você tem menos sensibilidade, então vai acontecer isso, entendeu? É normal. O Ayrton sempre falou para mim uma coisa. Adriane, não vai frear na curva, hein? Porque isso é coisa de prego. É, exatamente. Porque se você estiver na estrada, correndo, você está fazendo uma besteira. Se você não conhece a curva, vamos supor aqui, ó. Aqui eu vou frear aqui no 50 reto, tá? Quando eu vou começar a virar a curva, eu posso tirar o pé do freio porque eu estou seguro. Tá? Então vamos supor, agora eu vou fazer o contrário, ó. Eu não conheço essa curva, estou conversando com você e vou frear no meio dela, ó. Ah, é horrível, é horrível. Mas eu fiz de propósito para você ver. Se você freia no meio da curva, a chance é dos pneus travarem muito mais fácil do que estar em condição reta. Então quando você pegou a manha da pista, ó, essa é uma curva aberta, ó, não tem nada. A única coisa que não pode acontecer, pânico de você falar assim, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, não vai dar. Aí solta, acelera, freia, aí vai para lá, sai para lá, entendeu? Do chifre de mão que não tem, não acha no carro, aí tem que pegar, apertar o botão. Então, mas esse carro com todos os dispositivos que ele tem eletrônico e eu tirando o controle de tração, ele te deixa basicamente no chão. Ele faz metade para você. Ah, faz uma corrida, vai. Você faz uma corrida. Não, você vai me deixar, eu, eu fazer uma voltinha. Você pode ir, mas não precisa fazer a bunda virar, hein? Só não faz a bunda cair, virar para o lado, assim, não gosta. Mas tem o botão de emergência, é... É aqui, ó, é aqui, o botão de emergência é rápido na goela. Vai, ele já está com medo. Ai, a gente foi, agora a gente foi. Ai, Rubinho, estourou o pneu, vai capotar, não quero, não quero, não quero, a curva me leva loucura. Estourou o pneu. Essa roda vai virar. A curva é horrorosa, horrorosa, horrorosa. Vamos na reta, vamos na reta. A reta é boa, a reta vai. Essa curva é a pior. Puta que eu quero agora. Agora vai. Um pouco, um pouco, um pouco. Ai, amo a reta, gente. Agora, frio, frio, frio. Aê. Foi a melhor volta rápida que eu fiz. Mas eu vou sozinha, nós temos que ir comigo. A curva é desnecessária. Eu queria que tivesse uma pista só de reta. Aí você tem que correr em Indianápolis. Só tem quatro curvas. Não, não. Mas aí o tempo inteiro ganho. Ah, mas então você pode fazer dragster. Então, que é assim, ó. Aí eu ia muito bem. Na reta eu vou muito bem. A curva... O mais importante é você não ter essa sensação de você falar assim, meu Deus, eu tô devagar ou eu tô rápido, então eu vou recompensar. Porque daí você vai fazer besteira, entendeu? Essa curva até que eu vou bem, né? Então, você pode soltar um pouquinho mais pra ir mais perto das ilhas. Essa aqui é aquela um pouco mais aberta. É, tentar não frear não precisa, mas... Ó, tá vendo? Ela é mais aberta. Aí tem aquela fechadora. É o máximo. Peraí. Essa aqui é um pouquinho mais abertinha, mas ainda tem... Não gosto muito, mas... Ah, essa eu não gosto. Essa eu não gosto nem um pouco. Essa curva nem pra aquela ali. Agora, olha. Isso é a zebra. É, deu zebra. É que deu pedido, né? Friu bem, ó. Agora mandou bem. Que que é que eu fiz errado, Rubinho? Você tava crocando. Que que é? Que altura? Eu fico querendo que a frente do carro eu não consigo. E agora? Vamos parar e você vai fazer a volta sozinha? Mas o que seria uma volta rápida? Quanto eu tenho que fazer? Você vai chegar, você vai sair, vai fazer o teu processo ali, vai frear e tal. A hora que o carro começar a dar uma pitadinha de pneu, assim, você só tira um pouquinho o pé e vai de novo, entendeu? Entendi. Tranquilo ou não? Eu vou encarar, hein? Eu vou encarar, hein? Essa aqui tem jeito que eu vim nessa aqui, eu não consigo, vai. Vamos. Ai, isso. Passou, agora vem a curva aqui na cuína, aqui, quase que eu viro com a ponta cabeça, agora eu posso ir linda, maravilhosa, no pé e baixo, adoro. A Adriane se divertiu bastante, mas ela não virou muito rápido, não. Ela tomou 10 segundos do Luigi e falou que quer voltar. Será que o próximo convidado vai chegar mais perto da liderança? Olha o piloto de reta, viu? A gente vai ficar fazendo só aqui na reta, ainda e voltando na reta, o ideal de todo mundo. Foi bom. Você passou num baita pau aqui. Aqui eu passei, falei, chupa que eu tô na reta. Mas aí ele chega na curva. Mas tá bom. É isso. Eu achei o máximo. Olha que eu encarei sozinha. Sozinha. Você não queria ter ido sozinha. Mas eu acho que o capacete prejudica. Ah, mas ele é pra segurança, né? Eu sei que ele é fundamental, mas ele prejudica. Tá louca. Mas ó, eu queria te dar os parabéns. Acima de tudo, você falou que não ia sozinha, depois você foi. É. Você é uma ótima pilota de reta, fez as curvas abertinhas que você estava conseguindo abrir. E aí, se passar mais uma tarde aqui, você vira um dezoito fácil. É, exatamente.